Oi pessoal tudo bem com vocês neste vídeo já começa com a seguinte pergunta quem gosta de bolo de cenoura deixe aí nos comentários quem gosta de bolo de cenoura eu convido a você assistir aí o passo-a-passo dessa receita não vale pular em pessoal o vídeo porque senão vocês vão perder a receita tá bom Olha sejam todos bem-vindos aqui no Fernanda Gualberto e agora sem mais delongas bora lá para o nosso vídeo pessoal para nossa receita nós vamos precisar de um copo de óleo tá eu estou usando aquela medida né de copo americano tá bom um copo de açúcar estou usando açúcar demerara dois ovos e os ovos estão daquele jeito pessoal porque eu tirei a película tá da gema para ficar aquele gosto tão forte assim no bolo e uma cenoura essa cenoura pessoal eu vou ralar ela porque o meu liquidificador não está batendo muito bem então assim ela ralada ela vai ficar bem bem batido né no liquidificador e agora eu vou fazer esse procedimento né de ralar cenoura e já já eu volto mostrando no liquidificador no liquidificador no liquidificador nós vamos colocar aí os ovos né dois ovos vou colocar aqui um copo de óleo tá vou colocar aqui um copo de açúcar e agora vou colocar a cenoura ralada tá bom vou bater esses ingredientes muito bem tá pessoal por dois a três minutinhos e já já eu volto mostrando para vocês pessoal olha os ingredientes já estão bem batidos tá eu vou colocar aqui na uma vasilha dois copos de farinha de trigo sem fermento tá bom e vou colocar aqui agora pessoal o ingrediente tá batido né que a cenoura e os outros componentes deles aí tá da receita vou misturar esse aqui muito bem assim e olha e eu já volto mostrando para vocês como que a massa ficou e olha nossa massa ficou assim tá já bem misturada e agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó tá pessoal não precisa ser uma colher bem não tá fazendo aquele volumão não tá bom aí vocês vão colocar aqui e misturar eles tudo misturado muito bem agora eu vou acrescentar aqui na forma já untada e enfarinhada pessoal eu não sei a medida dessa forma porque eu já ganhei ela né e eu não sei a medida dela mas não é uma forma muito grande não tá vou colocar agora os ingredientes olha pessoal já coloquei tá na forma vou levar para o forno a 180 graus tá bom por aproximadamente 40 a 45 minutinhos e assim que estiver pronto eu volto mostrando para vocês sempre fazendo aquele teste né ou com a faca ou com o palito né saiu sequinho é porque já está pronto e já já volto mostrando para vocês o resultado o bolo de cenoura o bolo de cenoura já está assado e agora vou esperar ele esfriar e volto mostrando para vocês desenformando agora eu vou desenformar o bolo tá olha que lindo que ficou pessoal eu fiz uma calda né vou jogar por cima a calda de chocolate olha que top que fica esse bolo e vou jogar essa calda agora por cima do bolo vou dar alguns furinhos assim com garfo e já já eu volto mostrando para vocês pessoal eu joguei já a calda de chocolate por cima do bolo e agora eu vou partir gente o bolo fica tão fofinho muito saboroso também vou dar um prato aqui vou tirar essa parte aqui agora olha gente que sofrimento hein olha que delícia pessoal que fica olha e a massa olha fofinha vou experimentar um pedaço estão servidos pessoal que delícia de bolo olha a maciez do bolo olha fofinho pessoal muito top esse bolo façam você e toda sua família vão gostar pessoal esse bolo merece ou não merece o seu like porque o seu like e o engajamento aqui para o nosso cantinho e se você é novo ou nova por aqui eu te convido a fazer parte aqui do nosso cantinho sabe como pessoal se inscrevendo aí embaixo ativando os sininhos para notificações para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos aqui e também não esqueça de compartilhar porque está ajudando demais hein pessoal gratidão por você ficar comigo até o final do vídeo tá apoiando é sabe acompanhando aí as receitas acompanhando o vídeo todo gratidão mesmo tá Deus abençoe a cada um da sua família Deus abençoe a sua vida beijos pessoal e até os próximos vídeos tchau pessoal e aí e aí e aí e aí e aí